Quando a gente começa a falar de pneu na Fórmula 1, a gente está entrando num mundo de informações. A gente pode começar falando sobre o número de pneus que cada piloto recebe por corrida. São 13 jogos de pneu slick. Se chover, entram aí mais três jogos de pneus de chuva pesada e mais quatro jogos de pneus intermediários. Cada jogo de pneus custa a bagatela de 2.500 euros. Num fim de semana de corrida, só considerando os pneus slick, são 32.500 euros. Se a gente multiplicar por 22, que são números de grande prêmio desse ano, a gente vai chegar a 715 mil euros por ano. Em reais, 3.861.000. É muito dinheiro. Mas não é para menos. Um pneu de Fórmula 1 é quase um artesanato. Ele mistura borracha sintética, borracha natural e vários outros componentes que vão variando de acordo com o composto que se quer. E o composto varia de pista para pista. Em termos de cores, são sempre iguais. Em cada fim de semana tem um pneu duro, que é caracterizado por uma faixa branca na parede do pneu. O médio, onde é a faixa amarela. E o macio, com a faixa vermelha. Mas só que um pneu que é duro no fim de semana, pode ser o macio no outro fim de semana. Por exemplo, o Silverstone, que é um circuito que exige demais dos pneus, o duro, com a faixa branca, é o C1. Nas pistas que não exige tanto, o duro é o C3. Que em Silverstone vai ser o pneu macio, o vermelho. Isso varia de pista a pista. Depende das características do circuito. Depende do que cada pista exige dos pneus. Mas os pneus podem ir de C0 a C5. Quanto mais baixo o algarismo, mais duro, mais resistente, mais durável e menos aderente. O C0 desse ano era o C1 do ano passado, que se revelou duro demais. Então a Pirelli introduziu um pneu intermediário nesse ano e passou a chamá-lo de C1. Ele é o mais duro de toda a gama prática atual. O C0 só existe na teoria. As regras de uso também são interessantes. Por exemplo, os pneus de chuva não entram naquela conta que a gente citou inicialmente. Eles estão sempre disponíveis, mas só vão ser cobrados se forem usados. E se for o caso de chuva mesmo, cada piloto recebe três jogos de pneus de chuva pesada e quatro jogos de pneus intermediários. Os pneus de chuva pesada expoam até 60 litros de água por segundo a 300 km por hora. Os pneus intermediários expoam 30 litros por segundo a mesma velocidade, 300 km por hora. Agora vejam, no caso de chuva, no caso de serem utilizados os pneus de chuva, aquela conta inicial de 32.500 euros por fim de semana, só de pneus slick, sobe para 50 mil euros, com a inclusão desses sete pneus de chuva. São despesas realmente astronômicas, mas fazem parte da Fórmula 1. Mas o fato é que hoje em dia os pneus de chuva pesada têm sido motivo de queixa e são considerados praticamente inúteis. Tanto que hoje em dia, quando a chuva realmente é pesada, o que acontece é a bandeira vermelha e os carros são recolhidos para os boxes. Oficialmente por uma questão de visibilidade, que é outro problema com que a Fórmula 1 tem lutado muito. Aliás, foi feito o primeiro teste com uma espécie de paralama colocado atrás dos carros e se verificou que aquele spray, aquela cortina de água que é levantada pelos carros, não vem totalmente dos pneus, vem majoritariamente do fundo do carro. Mas esse é outro capítulo. Outro ponto bastante interessante são as regras referentes ao uso dos pneus. Tem três treinos livres, qualify e corrida. É o que compõe o fim de semana normal. A cada treino livre, cada piloto tem que devolver para a Pirelli dois jogos de pneus. Então, passado o primeiro treino livre, o segundo treino livre, o terceiro treino livre, dos treze pneus, seis foram devolvidos. Restam sete para o qualify e a corrida. Os dez pilotos que chegarem ao Q3 têm que devolver mais um jogo de pneus para a Pirelli. Os que não chegaram ao Q3, ficaram no Q1 ou no Q2, podem conservar seus sete jogos de pneus. É uma maneira de diminuir a diferença que existe entre os carros mais rápidos e os não tão rápidos. Outro ponto bastante interessante. Com que se enchem os pneus de Fórmula 1? Não é com ar, é com nitrogênio, que é um gás muito mais estável e não permite variações. Pensem o seguinte, o ar que tem, por exemplo, na cidade do México, a rarefeito, comparado com o ar da Bélgica, que é bem mais baixo e que é úmido. Logicamente, haveria uma diferença. O ar que está lá dentro é um ar muito menos estável. E isso causaria um desequilíbrio até nos carros, no comportamento dos carros nas chuvas. Para evitar isso, usa-se nitrogênio, que é o gás estável. Então, os pneus se mantêm com o mesmo comportamento, independente da altitude, da temperatura, do que for. Outro aspecto bastante interessante é a pressão dos pneus. Existe uma pressão mínima imposta pela FIA e pela Pirelli. Normalmente, os pneus dianteiros vão de 22 a 24 libras e os pneus traseiros levam de 20 a 22. Abaixo disso, não é permitido. Porque quanto mais baixa a pressão, mais aderência o pneu gera. Mas a contrapartida disso é que isso força demais a parede dos pneus e pode causar estouros, acidentes. Por isso, essa pressão mínima. E para garantir que essas pressões sejam mantidas durante todo o tempo, não é permitido nenhum instrumento nos carros que abaixem, que modifiquem essas pressões enquanto o carro está andando. Isso só pode ser feito nos boxes. Assim mesmo, só pode ser acrescentado nitrogênio caso se constate que a pressão está abaixo do limite mínimo. Com autorização especial. Lembrem bem. Outra curiosidade. O pneu de Fórmula 1, uma vez montado na roda, ele nunca mais vai ser utilizado. Isso porque a parte que encosta na roda, aquele cordão que encosta na roda, ele é muito firme. Para não haver a menor possibilidade de vazamento do nitrogênio lá de dentro. Só que uma vez utilizado, ele nunca mais vai ser usado. Então, o pneu de Fórmula 1 ou é usado uma vez ou nunca foi usado e, mesmo assim, ele vai para reciclagem. Nessa reciclagem, ele pode virar combustível de altos fornos industriais, ele pode virar revestimento emborrachado, pode virar sola de sapato, pode virar um monte de coisa. Mas pneu, nunca mais. Outro ponto que desperta a curiosidade é a vida útil. Quanto dura um pneu de Fórmula 1? Isso depende do composto. O C5, que é o mais macio, o mais aderente e o de vida útil mais curta, vai até 90 quilômetros. O C1, que é o mais duro, vai até 120. Vamos fazer as contas? Cada quilômetro rodado com pneu macio custa 27,80 euros. Com pneu duro, 20,83 euros. Cada quilômetro. Esse é o mundo dos pneus da Fórmula 1. Interessante, não?